Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com mais uma receitinha deliciosa, hoje eu trouxe pra vocês um docinho antigo, mas que faz sucesso até hoje. E nesses dias de calor, é muito gostoso, que você pode fazer e deixar na geladeira e comer bem geladinho. É a geleia d'água, pessoal. É essa daqui, ó. Vão poucos ingredientes, é rápido de fazer, é barata e fica uma delícia. Espero que vocês gostem da receitinha de hoje. Vamos lá comprar a receita, pessoal? E começando a nossa receitinha, o sabor do suco que vamos usar é o abacaxi. Esse saquinho faz 1 litro de suco, mas aqui na receita nós vamos usar apenas 600ml de água. Se vocês quiserem, também pode usar o suco diet, que também dá certo. Aqui, pessoal, esse suco, ele não fica tão amarelinho, então vou adicionar aqui corante comestível, tá? Vou colocar mais ou menos umas 5, 6 gotinhas. Dependendo da marca do suco que você usar, não precisa colocar o corante. Mas aqui ficou bem claro, então eu coloquei essas gotinhas pra dar uma corzinha a mais no nosso doce. Agora, acrescente 3 colheres de sopa e meia de amido de milho. Vamos dissolver aqui antes de levar ao fogo. Pra não empelotar, pessoal. Eu vou usar essa forma aqui pra colocar a geleia d'água quando estiver pronta. Eu me desci com água pra ficar mais fácil pra desenformar. Aqui, a nossa geleia, fogo alto, mexendo sempre. Aqui já engrossou, agora vamos cozinhar por mais 3 minutinhos. Aqui já engrossou, agora vamos cozinhar por mais 3 minutos. A geleia d'água ficou pronta. Essa é a de abacaxi. Vamos colocar aqui nessa forma umedecida com a água. E agora nós vamos fazer a geleia de morango. A geleia d'água de morango. É o mesmo processo, pessoal. Novamente, vamos acrescentar 600 ml de água. As 3 colheres e meia de sopa de amido de milho. E um saquinho de suco de morango. Eu vou ver aqui a cor que vai ficar, dependendo também, eu vou colocar mais um pouquinho de corante comestível. Eu vou acrescentar, porque ficou mais clarinho, umas 10 gotinhas do corante vermelho. Agora eu vou levar ao fogo novamente até engrossar. E aí Tchau, tchau. Geleia de morango pronta. Agora vamos colocar aqui por cima da geleia de abacaxi. E depois que esfriar a geleia, cubra com plástico e leve na geladeira por duas horinhas. Nossa geleia d'água, pessoal, já está pronta. Com a ajuda do plástico que a gente colocou aqui por cima, nós vamos soltando as laterais. Vai puxando as laterais. Eu prefiro fazer assim do que passar a faquinha aqui, que aí tem perigo de cortar a geleia. E na hora de desenformar, ela rachar, tá? Vai puxando com cuidado. E agora é bem fácil, é só virar que ela vai sair por inteira. Olha, pessoal, que linda! Hum, cheirinho aqui tá uma delícia! Agora nós vamos cortar. Eu vou cortar mais ou menos o tamanho que é da geleia tradicional. Eu acho que dá mais ou menos uns 3 centímetros. Uns 3 centímetros de largura, mais ou menos. Uns 3 centímetros de largura, mais ou menos uns 3 centímetros. Geleias aqui todas cortadas. Aqui, do tamanho que eu cortei, rendeu 12 geleias, pessoal. Aqui eu cortei as geleias. Como vocês viram, renderam 12 geleias do tamanho que eu cortei. E vou partir aqui pra vocês verem como que ficou por dentro. Olha que delícia, que cheirinho maravilhoso. Hum! Delicioso! Se vocês quiserem também pra armazenar, vocês podem colocar em um saquinho, uma a uma. E também depois eu vou mostrar pra vocês que dá pra guardar todas em um saquinho maior. Se vocês quiserem, olha, coloca assim no saquinho, coloca um durex nas laterais e coloque na geladeira. Ou vocês podem também colocar em um saquinho maior e armazenar na geladeira. A durabilidade é de 3 dias essa geleia. E hoje, o meu esposo vai experimentar essa delícia. que ele gosta muito. Eu tô aqui hoje pra fazer a parte boa, provar a geléia que a minha esposa fez. Olha que sacrifício, hein? Vamos lá. E aí, amor, ficou boa? Nossa, igualzinha a que eu comia quando era pequenininho lá em Barbacena, hein? Ficou igualzinha. Maravilha. Maravilha, ó. Pode fazer em casa que vocês vão gostar, viu? Porque tá, ó. Hummm. Hummm. Ficou bom. Nossa, idêntico. Tchau, pessoal. Não esqueça de deixar seu like aí, viu? Se inscreva no canal. Até mais. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da receitinha de hoje. Um beijo. Fique com Deus. Até a próxima receitinha. Tchau, tchau.